Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O período de Réveillon injetou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia da cidade do Rio de Janeiro. A festa também gerou quase 50 mil novos postos de trabalho e 115 milhões de reais em tributos para o Rio. Mais de 700 mil turistas acompanharam de perto a virada de ano mais famosa do Brasil. Entre brasileiros e estrangeiros foram cerca de 11% a mais de visitantes em relação ao ano passado, no Réveillon da Cidade Maravilhosa. O aumento faz parte de uma série de esforços dos governos federal e local para alavancar o turismo no estado, como o programa Rio de Janeiro a Janeiro. Segundo o ministro da Cultura, o Réveillon Carioca injetou quase 2 bilhões de reais na economia do estado, cerca de 19% a mais que no ano anterior. O primeiro evento, quer dizer, o pontapé inicial do Rio de Janeiro a janeiro, os resultados são muito positivos e nos mostram que nós estamos aí no caminho certo, que realmente essa aposta em uma das vocações econômicas do Rio de Janeiro, que é justamente a realização de eventos de economia criativa, cultura, esporte, turismo e negócios, é realmente uma das maneiras de colocar o Rio de volta no trilho do desenvolvimento econômico, gerando resultados para a sociedade. O ministro lembrou que o investimento em segurança pública, recuperação fiscal e ações sociais para o Rio de Janeiro são algumas das prioridades do governo Michel Temer em 2018 e reforçou o compromisso do Ministério da Cultura para a geração de emprego e renda. Além dos benefícios que esses eventos geram para a sociedade, na forma de geração de renda, geração de emprego, na movimentação da vida econômica, isso também gera um aumento da arrecadação tributária para os governos. E é exponencial a diferença entre o que o governo coloca e o que ele tem de retorno na ponta por meio do aumento da arrecadação tributária. E olha, mais de 650 projetos de eventos foram inscritos para entrar no calendário do Rio de Janeiro a janeiro. Os selecionados serão divulgados até o final deste mês. E como nessa época do ano mais gente pega a estrada para viajar, até 18 de fevereiro a Polícia Rodoviária Federal faz a operação rodovida para combater ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Apenas na etapa do ano novo, mais de 36 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias federais de todo o Brasil. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motoristas embriagados ao volante. Essas estão entre as principais ocorrências nas estradas durante o feriado de ano novo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O que chama atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo, mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos, a exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo. Além do excesso de velocidade, também foram flagrados mais de 3.200 motoristas fazendo ultrapassagem irregular e mais de 1.600 sem cinto de segurança. A polícia também registrou cerca de 560 motoristas alcoolizados e 987 acidentes em rodovias federais, sendo 183 acidentes graves, aqueles em que há pelo menos um óbito ou um ferido gravemente. A manutenção preventiva básica é necessária para que você faça uma viagem com segurança. E depois é cautela. Cautela, nós temos um período de chuva, nós temos um período muito complicado agora de um fluxo maior, então cautela, não se exceda na velocidade, não use álcool, faça ultrapassagem somente em locais que você tem absoluta segurança, mesmo que a sinalização permita, você tem que fazer ultrapassagem somente quando você tem absoluta segurança. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o país conseguiu superar a crise econômica dos últimos anos. Em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Moreira Franco sinalizou que gerar empregos é o principal desafio e o foco do governo. Tiramos o Brasil da recessão num prazo até muito mais curto do que projetávamos e estamos restabelecendo todo o movimento de geração de empregos. Ainda não temos os empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida, para que todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, viver numa sociedade sem privilégios e que possam, com seu esforço pessoal, com seu mérito, restabelecer suas condições de ter aumentado a sua renda familiar, pessoal e melhorando também as condições de vida. O presidente Michel Temer definiu hoje que a deputada federal Cristiane Brasil será a nova ministra do trabalho. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cristiane é membro do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. É formada em Direito e já exerceu mandatos de vereadora e ocupou o posto de secretária no município do Rio de Janeiro. Ela assume a pasta no lugar de Ronaldo Nogueira, que deixou o cargo na semana passada por motivos pessoais. O Brasil continua liderando o ranking de fontes renováveis do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países em desenvolvimento. Alguns exemplos de energias renováveis são a eólica, a hídrica, a geotérmica e a solar. Em 2016, a geração elétrica brasileira registrou 80,4% dessas fontes, de acordo com o boletim anual Energia no Bloco dos BRICS. Já na oferta interna de energia, que é toda a energia necessária para movimentar a economia do país, o Brasil conta com 43% de participação da energia renovável, o que significa mais de três vezes o indicador dos BRICS, que é de apenas 13%. O Brasil também emite menos CO2 devido à maior presença de fontes renováveis na matriz energética. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.